Eita, hoje eu vou chupar tudo, que eu tava com tanta vontade de chegar, tá molhado. Eita, é agora, é? Eita, amor, é agora que eu vou comer essa melancia todinha. Ô, Amanda, tu sabe o que é isso, Amanda? Eu sou colate, amor, pra comer. Mas tu sabe pra que é? Pra tomar, amor, é bem... É não, amor. É não, é pra ver. Isso é pronta coisa. Que coisa? Não ajuda em nada. A única obrigação que... Ah, tu tá aí, né? A única obrigação que tu tinha, Ana Tana, era passar fã nessa casa. Pra me ajudar, porque sou eu pra tudo, Ana Tana, era. Amor, me perdoa, amor, eu como pastel. Eu como pastel pra tu. Quantos? Amor, você quer comer um cara? Quer comer o quê, rapaz? Quer comer um cara? Que história é essa? Não tem que comer um cara. Ô, amor, tu não pode me dar. Tu faz da minha cara dura. Tu estragou o cara, tu não pode me dar, não. O cara? Sim, tu é muito egoísta. Eu entendi outra coisa, amor. Pode pegar lá, vá, vá, vá. Coma, nada não, vá. Tchau, amor, tô indo trabalhar, tá? Tchau, amor. Eita, mãe, esqueci a sua prata, eu também te amo. Eu te amo nada, eu tô com raiva de tu, que tu aprontou comigo. Antana, eu não aguento mais. Eu não aguento mais não, meu filho. O que foi, Amanda? Eu não aguento dessa casa, contigo não. Eu preciso de férias, de férias. De férias. De férias. L-O-L-A, férias. Eu preciso. E eu vou agora. Eu vou agora com o vizinho. E eu vou agora com o vizinho.